Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 274 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler o livro de Abacuque. O capítulo 1, versículo 1, identifica o livro de Abacuque como sendo um oráculo do profeta Abacuque e provavelmente foi escrita entre 610 e 605 antes de Cristo. O livro começa com Abacuque clamando a Deus por uma resposta do porquê o seu povo escolhido tem sofrido em cativeiro e o Senhor dá a sua resposta a Abacuque. Então Abacuque escreve uma oração expressando sua forte fé em Deus, mesmo passando por estas tribulações. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 17 e Gálatas 3, 11 cita Abacuque para reiterar a doutrina da justificação pela fé. A fé, que é dom de Deus e disponível através de Cristo, é ao mesmo tempo uma fé que salva e sustenta por toda a vida. Alcançamos a vida eterna pela fé e vivemos a vida cristã por essa mesma fé. A lição que Abacuque nos ensina é que é admissível questionar o que Deus está fazendo, embora isso deva ser feito com respeito e reverência. Às vezes não é evidente para nós o que está acontecendo, especialmente quando somos lançados em sofrimento por um período de tempo ou se parece que nossos inimigos estão prosperando enquanto estamos apenas sobrevivendo. O livro de Abacuque, entretanto, afirma que Deus é um Deus soberano e onipotente, que tem todas as coisas sob controle. Precisamos apenas nos aquietar e confiar que Ele está trabalhando. Ele é quem afirma ser e sempre cumpre suas promessas. Mesmo não podendo ver, Deus ainda está no trono do universo. E às vezes o caminho que temos que percorrer para chegar lá é através do sofrimento e da tristeza. Mas se descansarmos e confiarmos nele, alcançaremos o seu objetivo para nós. Bem, vamos à leitura? Serão apenas três capítulos. Capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de muradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para trazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se a junta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesta todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Capítulo 2 Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Nova resposta de Deus O Senhor me respondeu e disse Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Cinco ais sobre os caldeus Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é vontade do senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo, e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encheirá do conhecimento da glória do senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue, e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3. Oração de Abacuque Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-lhe a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Preparas o teu arco. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus a minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corsas, e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.